Se ele falou, se ele chegou para a esposa e não viu que ela estava arrumada, né? Dá um risco que eu não gostei dele. Eu estou aqui. Se ele chegou em você e não te deu um beijo, vai você dar um beijo nele. Se ele não falou, não te elogiou, não observou alguma coisa que você fez, não elogiou uma comida gostosa, né? Acho que eu não sei ela aliada, não sei vocês. Se eu não estou gostosa, pelo menos eu falo. Porque se tiver alguma coisa, vai falar. Então se tiver alguma coisa, fala também. Não é verdade? Então, se ele não falou ou ela não falou o que está incomodando, fala não sei. Se fizer comida lá não está do jeito que você esperava que tivesse, poderia estar um pouquinho melhor. Mas se está do jeito que tivesse, ou mesmo que não esteja, elogia. Diga o que quiser, a gente é movido pelo elogio. Pode até falar que não. Ah, mas eu não faço nada para receber elogio. Não faz mesmo não, não é para receber. Mas se receber não é bem-vindo, não? Com certeza. Não é? Então, vamos fazer a nossa parte para o casal, olhar o lado do outro, oferecer ao outro aquilo que a gente gostaria de receber. Se eu quero um abraço, não tem como eu me abraçar só assim. Se eu quero um beijo, não dá, tem graça, né? Então eu preciso do outro para dar um abraço. Precisa? Vou e dar um abraço nele. Vou e dar um abraço nele. Vou e dar um abraço nele. Você precisa de um beijo? Dá um beijo no outro. Ah, mas ela também não faz. Começa você de algum lugar, tem que partir. A gente tem vergonha de ser carinhoso com a nossa companheira. A gente tem vergonha de ser carinhoso com a nossa companheira. Mas, quando a gente recebe, é tão gostoso, não é? Nossa senhora está lá fazendo a comida lá, ó. Imagina? Seu Jair Vinho vai lá, ó. Na cinturinha dela, né? Não é gostoso? Uma faz, um carinho. Mas depois de uma noite sem jantar, não dá pra mim. Ela poderia receber. A preocupação dela foi em se arrumar. Mas não dá pra mim fazer aquela coisa. Você vai? Aí, o que acontece? Às vezes, a rotina do homem foi pesada. Às vezes, ele passou em um trânsito desgramado. Todo mundo fechando ele, tentando chegar em casa mais cedo, pra descansar. Chegou tarde. Quando chegou em casa, ele não teve tempo de olhar pra esposa. Porque ele já tava com aquele monte de coisa na cabeça. Esse risco foi pesado. Aí, a esposa devia ter lembrado dele também. Às vezes, a esposa esquece. Infelizmente, o bicho homem tem esse problema. Eu falo que eu já fiz isso também. Mas a gente esqueceu. E ela já... Então, assim, eu acho que a mulher, aquele lado mais carinhoso, quando você vê que você é uma amiga que passou, aí, aí, um abraço. Sabe por quê? Quando você tem uma irmã de curão, esse aqui me curou. Uh! 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 Uh!